Olá, tudo bem? Aqui é Maurício Júnior da ConSchool e eu quero te perguntar nesse vídeo, você sabe o que é o X? Bom, o X ou UX, como também é conhecido esse termo, se refere à experiência do usuário, User Experience. E na prática, significa você criar uma série de ações e estratégias e vários estudos importantes para que você consiga oferecer para o seu consumidor final a melhor experiência possível na utilização da sua ferramenta, do seu aplicativo, do seu site, do seu canal digital, do seu ambiente digital. Então, usabilidade de usuário, inclusive, é um dos principais responsáveis pelo aumento de taxas de conversão para quem vende pela internet ou para quem busca qualquer tipo de outro objetivo. É extremamente importante que você pense na sua estratégia em aumentar a experiência do usuário com técnicas de usabilidade. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, te vejo no próximo módulo. Muito obrigado e até mais!